Se vê essas pedras preciosas de várias cores, qual escolheria? Olha, a verde é o Trincon, a vermelha é o Tosh, a azul é ele, o grande e maravilhoso Mudkip. Opa galera, e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Red Gold aqui no canal Ruinho do Play. E você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Ruinho do Play, seja muito bem-vindo. E se você gostar desse vídeo e não for inscrito no canal Ruinho do Play, aproveite para se inscrever agora. Porque a gente sempre traz dicas de como passar naquela fase que você está travado, como pegar aquele item que você não sabe onde encontrar, a gente te mostra o caminho. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que a gente postar no canal. No episódio anterior galera, a gente enfrentou a Mirti e o Buxerl. A gente conseguiu vencer os dois e ficamos de enfrentar o Morte e a Sabrina. Mas o que eu quero fazer hoje não é enfrentar eles, o que eu quero fazer é mostrar para vocês como pegar os Iniciais de Kanto e de Hoenn. Vem comigo! Depois de você ter vencido o Red aí no Monte, você vai voltar e vai se deparar na sua casa. Chegando na sua casa galera, você vai voar e um dos Iniciais vai estar aqui na Vila Pallet. Vamos para lá. Beleza! Chegando aqui na Vila Pallet, você vai entrar aqui e vai falar com o Professor Wack. Oi, Professor. Oh, o Nildo, muito bom. Me, me fiquei sabendo... Eu acho que ele quis escrever. Eu fiquei sabendo das tuas façanhas. Tua Pokédex deve estar muito avançada, não é? Por isso, vou te dar um bom presente. Pois é, na aba Comunidade eu coloquei para vocês a enquete. O Inicial de Kanto, eu coloquei todos os três. Vocês votaram no Charmander, então vamos pegar o Charmander para ficar com o Charizard. E de Hoenn, eu coloquei todos os três e vocês votaram nele, o Grande Mad Keep, qual a gente vai pegar para ficar com ele. Então vamos falar com o Professor Wack e pegar o nosso Charmander. Jó, deve saber o que é isso. É, já sei. São Pokémons que raramente se encontram na região de Kanto. Vou te dar um, pode escolher. Aqui temos o Charmander. Charmandinho, Charmander. Aqui você pega o Squirtle. Squirt, 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 Squirtle. Não. E aqui você pega o Bulbasauro. Bulbasauro, Charmander. Aqui fica uma dica para vocês. Se vocês quiserem fazer a aventura com esses iniciais, logo quando entrar em Kanto, você pode fazer. Mas como Runildo só faço se eu ganhar o Red? Red, tu tá doido? Você pode sim fazer. Porque a partir do momento que você vence a Liga Pokémon uma vez, você já tem acesso ao monte onde o Red fica. Você pode upar toda a sua equipe até o nível 75. Se você tiver com a intenção de trocar de equipe para Kanto, upa a sua equipe que você ganhou em Jotô. Ganhou a Elite Fall em Jotô. Você upa todo mundo no nível 75. Vence o Red. E quando for para Kanto, você faz uma nova equipe. E upa ali nivelado no nível 50, né? Para passar por Kanto. Então é essa a dica. Fica a dica para vocês. Vamos escolher aqui o Charmander. É o Charmander sim. Pegamos? Ah, temos que deixar Pokémons lá no centro Pokémon. Vamos lá. Já já eu volto. Beleza, galera. Voltamos. Eu acho que tenho que falar com ele de novo ou não? Não precisa, né? Eu vou escolher o Charmander. E aí, o Charmander é nosso! Você vai voar aqui para a Saffron. Chegando em Saffron, galera. Agora vamos atrás do nosso Pokémon. Fica para cá. Eu já coloquei o Charmander para me seguir. Fica para esse lado daqui, não para o outro lado. Vamos lá, Charmandinho. Você entra aqui, onde você batalhou com a equipe Rocket, lembra? Beleza. Olha quem vai estar aqui. O Steve. Stevezão. Olá. O que disse? Que não te ouvi bem. Suponho que isso decidirá meu pai, certo? Muito bem. Eu vou. Adeus. Hã? É. Me lembro desse olhar. O fogo dos olhos treinadores é inesquecível para mim. É a Pokédex. Então você também coleciona Pokémon? Deixa que eu te ajude, certo? Se vê essas pedras preciosas de várias cores, qual escolheria? Olha, a verde é o Trincon. A vermelha é o Tosh. A azul é ele. O grande e maravilhoso Mudkip. Vamos escolher a azul. Boa escolha. Toma. Este Mudkip é para você. O Nildo recebeu o Mudkip de Steve? Oh, yeah. Não vou dar apelido. Está de boa. Muito bom. Agora vamos ver o nosso Mudkip fora da Pokébola, né? Também merece. Olha só, que bonito você, meu filho. Mudkip, Mudkip. Mudkip, olha fixamente para baixo. É isso aí, Mudkip. Agora vamos dar uma treinada neles, galera? É, vamos lá treinar eles no matinho. Já, já eu volto. Beleza, galera. Estamos aqui onde vamos treinar o nosso Mudkip e o nosso... Charmander. É, exatamente. Charmander. Eles vão fazer parte da nossa equipe, sim. O Mudkip vai ficar no lugar do nosso Feraligate. É, exatamente. E o nosso Charmander. Charmander. Vai ficar no lugar do Niddle Queen. Então, é isso aí. Vamos treinar eles e vamos ver as evoluções do nosso Mudkip e do nosso Charmander. Já, já eu volto. Primeiro Charmander, né? Beleza, galera. O nosso Charmander está evoluindo. Parabéns, teu Charmander evoluiu para um Charmilho. Charmilho. Deixa eu mostrar ele aqui pra fora pra vocês. Olha só, que bonito esse Charmilho. Que bonito, velho. Pena que ele não vai seguir a gente assim todo o tempo. Mas é muito bonitinho. Tem que mostrar, né, cara? Que lindo. Deixa eu upar ele até ele virar um Charizard. Já, já eu volto. E olha só isso. Nosso Charmilho está evoluindo para um poderoso Charizard. Parabéns, seu Charmilho evoluiu para um Charizard. Olha só, olha só. Que Charizard bonitão. Que que é isso, minha gente? Cara, é legal demais. Charizard. Hehehe. Agora vamos colocar, né, o nosso Mudkip para treinar. Nosso Mudkip está evoluindo. Parabéns, seu Mudkip evoluiu para um Mudstop. Olha só. Que bonito. Que bonito esse Mudstop. Demais, né? Vamos continuar o treinamento. E o nosso Mudkip está evoluindo. Haha. Parabéns, seu Mudstop evoluiu para o Summerbrook. Que? Swampire! Sei lá. Sei, cara. Beleza. Agora deixa eu mostrar ele aqui fora da Pokébola para vocês. Olha só. Olha só. Olha só esse monstro. Seguindo. Que legal, cara. Que bacana. Então é isso aí. Eles dois vão fazer parte da nossa equipe. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Pokémon Red Gold. Valeu, galera. E deixa no comentário. Dizendo qual inicial você escolheu como seu inicial. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço do Runildo Play e até o próximo vídeo. Tchau. Trumper, trumper, swan!